Desde o início, ele foi conhecido, é claro, por aquilo que eu mostrava. Então, eu era tido como uma pessoa, até por alguns, como se fosse um materialista. Sim. E, agora, a partir de determinadas experiências dentro da área dos contatos, do processo de abdução, que eu comecei a investigar, principalmente após o ano 2000, eu comecei a ter contato com informações, em meio ao estudo desses casos, objetivos de pessoas sérias que estavam tendo essas experiências, que mostravam que havia, realmente, uma conexão dentro das motivações desses seres, de alguma dessas raças, para nos contatarem, que envolvia uma interação com esse aspecto multidimensional do universo, de cada um de nós, e que a gente, a grosso modo, rotula isso dentro de determinados aspectos, como espiritualidade. Eu vou até citar o Wagner, por exemplo, aqui. O Wagner, ele fala, ele vai estar nesse evento, por quê? Porque ele admite, defende a ideia, por exemplo, que esses seres, como qualquer um de nós, conseguem sair dos seus corpos físicos, e se materializarem apenas nesse outro nível. Então, dentro dessa perspectiva, esses seres fazem isso como nós fazemos. Então, por exemplo, como qualquer um de nós dorme, ou estamos, ou somos retirados físicamente do nosso... A projeciologia, né? A projeciologia, né? Você interage com esses seres, e esses seres, é importante que a gente cita, que eles atuam em diferentes faixas da realidade. Eles se valem para chegar aqui de uma espécie de uma dimensão paralela, que nós chamamos até na ficção de hiperespaço, onde a velocidade numérica da luz seria muito maior do que os 300 mil quilômetros por segundo do nosso contínuo espaço-tempo. Agora, eles, como qualquer um de nós, e qualquer ser nesse universo, é formado, nós somos formados por vários corpos. Então, quando você... Está querendo sair do pote. Está certo. Está querendo sair do pote. Para ele te ver. Quando você passa por esse tipo de experiência, você começa a perceber uma outra realidade. Vou dar um caso, sentar um caso objetivo. Eu, como outras pessoas que trabalhavam na área da abdução, no início, depois da virada do milênio, a gente costumava sempre dizer o seguinte, que os contatos com esses seres... Porque ninguém, isso eu posso afirmar aqui agora, ninguém vai ser procurado pelos chamados greys ou cinzas, que é a tipologia mais conhecida. Como um... Além daqueles que têm a forma humana, é claro. Vai ser abduzido pela primeira vez na idade que eu estou, ou mesmo que vocês estão. Porque a investigação do processo de abdução revela, via trabalho com hipnose regressivos, que qualquer pessoa que tenha uma experiência de contato com esses seres, por exemplo, na faixa adulta, de idade adulta, na verdade, as regressões e as hipnoses feitas por especialistas nessa área, revelam que esse tipo de pessoa, ou essas pessoas, já vinham tendo contato com esses seres desde a infância, desde os 5 a 7 anos. Eu mesmo levei gente para fazer regressão, para investigar casos, por exemplo, da atualidade dentro do qual a pessoa tinha, por exemplo, 50 anos de idade, e ela começa a falar igual uma criança de 5, 7 anos de idade, pedindo para que tirasse aquela luz de cima dela, porque a pessoa revive, não é uma memória, não é uma espécie de lembrança, é a pessoa revive... Revive o momento na sua totalidade. É, como se estivesse acontecendo. É, tipo, chamam de hipnose forense, acho que é alguma coisa assim. Então, ou seja, isso é só um exemplo. Então, a pessoa... A gente falava sempre que os contatos começavam entre os 5 ou 7 anos, por quê? Porque em todas essas regressões, quando havia essa possibilidade, aparentemente não acontecia nada, na maioria dos casos, antes de 5 anos. Só que isso eram os contatos físicos. Aí você perguntou da conexão com a espiritualidade, que é por isso que eu estou contando isso agora. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter contato com pessoas que tinham filhos, que tinham filhas, que a própria família já era contatada por esses mesmos seres, de aspecto humano, no comando, e tendo os greys, os cinzas, como força braçal, nesse processo de contato e abdução. Só que essas crianças tinham contato com algo antes dos 5 anos de idade, mas que não aparecia como contato físico, tipo a nave com uma luz em cima. Em que essas crianças comunicavam com alguém que só elas vinham, com 3 anos de idade, com 3, 4 anos de idade. E aí a investigação foi se aprofundando, e a gente descobriu que nessa faixa etária, essas crianças estavam tendo contato, na verdade, com os chamados greys, cinzas, mas fora do corpo físico, tanto esses seres quanto as crianças. Os dois projetados. Os dois projetados. Agora, eu tive a chance de acabar vivendo uma história dessa dentro de casa, com a minha filha. Aí foi, entre aspas, fatal. Se você puder contar para a gente. Eu tinha acabado de me separar da mãe dela, da minha ex-mulher, mas morávamos no mesmo condomínio, lá na região da Serra da Beleza, que é uma área riquíssima, aparições de ufos, que a gente está retomando a investigação agora. Oh, bem isso, hein? No sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Um certo dia, a mãe dela chega, liga para mim e fala, olha, aconteceu uma coisa meio assustadora com a nossa filha, ela acordou no meio da madrugada, sentada. Isso faz quantos anos? Hã? Isso faz quantos anos? É, isso aí, ela tinha, hoje ela está com 25 anos. Mais 20 anos. E ela tinha 3 anos e 3 meses, aproximadamente. 17, 18 anos. É, né? Tá? E aí o que aconteceu? Ela chegou, a mãe, né? E disse, olha, ela sentou, olhos abertos, começou a se comunicar com alguém que só ela via, né? Parecia muito assustada, né? E a mãe ficou até com medo de intervir, né? Não sabia se aquilo era um processo de solambulismo, de alguma coisa. Sim, é. E aí, segundo a mãe, simplesmente os olhinhos dela se fecharam, em determinado momento ela se voltou para trás, deitou, no dia seguinte dormiu, não falou nada. Aí, de repente, passam-se uns 3, 4 dias, acontece a segunda vez. Só que a minha, também com a mãe me relatou, só que aí ela me disse, ó, mesmo processo, na madrugada, se comunicava, aí ela disse mais além. Ela disse que além dessa aparente comunicação e visualização que algo de algo só ela percebia, era como se ela estivesse se sentindo sendo tocada fisicamente, sem esse fisicamente estar perceptível, né? Mas como se estivesse sendo tocada. E aí, como a minha filha dormia com a mãe em determinados dias e dormia na minha casa, também no mesmo condomínio, em outros, acabou que quando a terceira vez que esse processo aconteceu, aí foi comigo. Aí eu fui testemunha. Aí ela já estava muito mais tranquila. E eu me comuniquei logo em seguida, essa terceira vez, com uma amiga que hoje mora em Portugal, a psicóloga Gilda Moura, que trabalha especificamente nessa área de abdução com regressão. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal de Portugal que assiste bastante. Legal, tem muita gente, sim, que acompanha o trabalho nosso aqui no Brasil mesmo também. E aí o que aconteceu? Ela me disse, olha, isso que está acontecendo com a sua filha, eu não acho nem estranho que esteja acontecendo com vocês. Ela conhecia também minhas mulheres. Por quê? Porque uma das coisas que a gente descobriu é que o processo de contato ele é familiar, geneticamente falando. Se você, Felipe, sabendo ou não, já foi abduzido, porque a maioria das pessoas não sabe que passou por esse processo. Não sabe. Não sabe. Não tem a memória disso. A maioria não tem. Isso acontece às vezes justamente na projeciologia. Não, não, não é... É uma defesa para que você não... É um bloqueio? É um bloqueio que serve durante a maior parte da vida como uma defesa para você não ter um choque de repente antes do momento de começar a entender a coisa. Um trauma. É, né? É, né?